Aqui no Brasil, o final de semana na sede da comunidade de Canção Nova foi de muita oração com o acampamento de cura e libertação. Quem tem mais informações é o Jean César. O acampamento de cura e libertação teve início na quinta-feira de adoração. Foram quatro dias de pregações, momentos de oração, torteados pelo tema Eu Vou, Mas Voltarei a Vós. Tudo com uma única finalidade, preparar um povo para a segunda volta de Jesus. E para falar mais sobre um dos maiores encontros de oração na sede da comunidade de Canção Nova, eu conversei com o padre Duarte Lara. Tem sido uma bênção. Eu penso que esse jejum de dois anos aumentou a fome. Então, o povo veio com grande entusiasmo. Estamos vivendo num mundo cada vez mais confuso. Vejo que as pessoas estão mais ansiosas, às vezes angustiadas. Então, o acampamento é sempre um encontro com Jesus, muito forte. A gente somos tocados pela palavra, pela oração intensa, fervorosa. E é mesmo uma renovação espiritual. Eu diria que em cada encontro começa como que um novo capítulo na nossa história. E esse encontro tem sido mais um novo capítulo. Na nossa história com Jesus, eu vejo muita graça acontecendo, curas físicas, libertações. Mas, sobretudo, esse encontro pessoal com Jesus ressuscitado na nossa vida, que muda toda a orientação da nossa vida. A gente vai para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho e já não é o mesmo. De Cachoeira Paulista, Jean César, para o Canção Nova Notícias, edição da Manhã.